Música Você acredita que sua estratégia de campanha eleitoral e planejamento devam ser feitos assim? Com essas estratégias e esse planejamento, garanto, você não vai muito longe não. Bem-vindos todos os interessados em estratégias eleitorais e planejamento de campanha. Estou gravando essa palestra para você, que vai participar de uma campanha eleitoral e quer saber os procedimentos profissionais que devem ser aplicados a ela. Você me conhece? Se não conhece, muito prazer. Sou Carlos Manhanelli e vou me apresentar para você. Preciso me credenciar para falar sobre estratégias eleitorais e planejamento em campanhas. Além de ser autor do livro Estratégias Eleitorais e Marketing Político, da editora Sumos, e que já está em sua 11ª edição, devo apresentar outras credenciais. Então vamos lá. Veja as minhas credenciais. Prepare-se com qualidade com quem realmente entende do assunto. Vem aprender comunicação política e marketing eleitoral com as modernas técnicas pedagógicas e didáticas do consultor, professor e mestre Carlos Manhanelli. Com mestrado em comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo, já implantou mais de 290 projetos de comunicação política no Brasil, América Latina e África. 18 livros escritos, 42 anos de profissão como consultor político e presidente da ABICOP, Associação Brasileira dos Consultores Políticos. É professor da matéria nas Universidades de Salamanca, Universidade Camilo Rosset Sela e Instituto Ortega C, na Espanha. Eleito membro do Hall da Fama pelos leitores da revista americana Campaigns e Elections, homenageado no México com o troféu Gigantes do Marketing Político, na Colômbia foi destaque na 8ª Cumbre Latino-Americana de Comunicação Política, e em Miami recebeu o troféu Fundação Zambrano, pela colaboração dada à democracia na América Latina. Já passei por muitas situações parecidas com a que vocês passam ou irão passar nas campanhas eleitorais. Aprendi a resolver esses problemas. Nessa palestra, vou mostrar caminhos e procedimentos profissionais de como fazer a estratégia e o planejamento da sua campanha eleitoral. Essa palestra vai elucidar várias questões que normalmente assolam a nossa cabeça. Procuro mostrar caminhos para que o seu trabalho possa ser executado com maior resultado e que tenha mais chance de vitória. Veja alguns trechos da nossa palestra. Estratégias de planejamento utilizados por profissionais de marketing político eleitoral. Vamos ver nessa palestra estratégias e procedimentos dos profissionais de marketing político eleitoral. Como eles atuam, como eles fazem, como eles pensam a estratégia e quais os elementos eles levam em consideração. Vamos lá? Vamos ver então o que vai ter essa palestra de planejamento de campanha. Para efetuarmos um planejamento de campanha eleitoral, temos que nos ater aos seguintes tópicos. Primeiro, a análise. O objetivo da candidatura, estrutura organizacional, definição da plataforma, definição do perfil do candidato, a agenda do candidato, banco de dados e plano de ação política. Cada tópico desse é fundamental para que você possa pensar estrategicamente a sua campanha. Quais as vantagens e desvantagens de nossos concorrentes? Pontos fortes, pontos fracos. Quais as vantagens que ele tem nessa eleição e quais as desvantagens que eles têm? Vamos elencar isso? Estratégias para uma campanha eleitoral. Nesse capítulo, nós precisamos ver que para montar uma estratégia de campanha, será necessário, primeiro, conhecer o candidato, conhecer os adversários, conhecer os eleitores e ter ciência do momento político, social e econômico que se vive. Vamos ver então cada um desses tópicos. Muito bem. Próxima, lei da efemeridade. Quanto vale o voto? Qual é o valor que o brasileiro dá para o voto? Nós temos aí pesquisas dizendo que o valor que o brasileiro dá para o voto é muito pouco, porque ele acha que um voto, o voto dele não vai fazer diferença e faz diferença. Nós sabemos que cada voto faz a diferença, mas o valor que o brasileiro dá para o voto é muito pequeno. Sei o que você está pensando agora. O que essa palestra vai somar nos meus conhecimentos? Essa palestra vai mostrar caminhos que talvez você não tenha pensado e soluções a problemas que certamente você terá durante a montagem da estratégia e do planejamento da sua campanha eleitoral. Mais uma pergunta. Essa palestra realmente funciona para mim? Essa palestra já foi ministrada em mais de 20 países e cidades no Brasil, para todos que trabalham ou acessoram uma campanha eleitoral, tendo sempre uma ótima avaliação dos presentes. Mais uma pergunta. Qual a vantagem de comprá-la? Você terá à sua disposição um cabedal de conhecimento de alguém que milita nessa área há mais de 43 anos, que já trabalhou em 290 campanhas eleitorais com 80% de vitória e que pode te ajudar no caminho da sua vitória. Veja o depoimento de alguns alunos da Manhã Nela Associados. O curso com certeza veio nos enriquecer. Agora sim, a gente pode dar a resposta. Preparado, com conhecimento, com certeza a gente pode chegar a fazer uma campanha limpa, uma campanha saudável, uma campanha onde o eleitor com certeza vai ter uma forma mais diferente de se comunicar com o candidato. Sou Fabiana Barcelos, prefeito de Rio Lândia. Estamos aqui hoje em São José do Preto, no IP Parque Hotel, uma palestra excelente do professor Maielli. Eu sou suspeita em falar, porque eu já sou fã dele e essa palestra veio para acrescentar cada dia mais da minha vida. Muito obrigada, professor. Parabéns. Caros Maianeros, um dos grandes costumas do Brasil, que nos ajudou a empolgar, ajudou a fazer a pré-campanha, a campanha. Foi uma campanha de sucesso. Quero agradecer de coração, meu irmão. Obrigado. Eu tenho que agradecer a vocês por estarem sempre nos ensinando, porque a gente aprende com vocês. É assim que se faz. Um abraço. Obrigado. Eu fiquei sabendo desse curso pela internet e vim com uma determinada expectativa, mas chegando aqui, confesso para vocês que foi uma grande e grata surpresa. E o curso foi de um quilate que, olha, realmente me surpreendeu. Estão de parabéns. Eu quero sempre voltar aqui para ver vocês, para fazer novos cursos, porque, olha, valeu viajar tantos e tantos e tantos quilômetros para estar aqui. Um prazer, meu nome é Fábio, sou marqueteiro da cidade de Severina. A palestra do professor é muito graduativo, eleva realmente o nosso nível. No meu caso, como marketing, serviu muito para mim. É um big grade mesmo que a gente tem na vida. Realmente faz a diferença. A gente vive as situações na nossa cidade, as atividades. E aqui a gente tem um esclarecimento maior. Eu sempre sou uma palestra, eu recomendo para todo mundo. Show de bola. Sou candidato à reeleição. Então, aprendi muito. Algumas coisas que a gente tinha alguma falha, vamos corrigir. E irei recomendar um curso para os amigos. Um curso que nós aprendemos muito. Por apenas R$ 50,00, você obtém uma ferramenta excepcional para o dia a dia da sua campanha. Quero dividir com você meu conhecimento. E por isso o preço é tão baixo. Apenas para repor os custos desse vídeo. Você pode pagar por boleto ou cartão de crédito. Você receberá um login e uma senha e pode acessar a palestra de um computador em qualquer lugar que queira, com a maior descrição e sigilo. Você terá sete dias para se arrepender da compra. Mas tenho certeza que você, assim como mais de 6 mil alunos da Maia Nelly Associados, ficará contente com essa aquisição. A hora é agora. Obtenha uma palestra que já orientou várias campanhas eleitorais nas estratégias e planejamento no Brasil, América Hispânica e África. Desde vereadores até presidentes da República. Tenha você também acesso a essas ferramentas profissionais. O que toda campanha eleitoral mais precisa é de ajuda. E é isso que essa palestra vai te proporcionar. Ajuda. Você não vai perder a oportunidade de agregar mais chances de ganhar a sua eleição, vai? Faça a hora acontecer. Tenha acesso a um grande arsenal que irá fazer de você um candidato ou assessor de uma campanha eleitoral vitoriosa. Essa palestra contém o que faltava para levar você à vitória até as urnas. Clique no botão abaixo antes que o seu concorrente o faça e obtenha vantagem sobre a sua campanha. Clique agora e aumente a sua chance de ser um candidato vitorioso. O sucesso te espera. Clique! Clique!